Sucesso! Você vai encontrar peças especiais para presentear, para revender e com ótima qualidade. Por exemplo, essa sessão é só ouro. Isso, ouro. Nós temos várias peças, tanto por cera, corrente, anéis e brincos, tá? Para você ter uma ideia, nós temos um brinco a partir de 14 reais. E é ouro, com certificado de garantia. Isso mesmo, tá? Agora, para a revendedora... Olha só que bacana. Ligando, a gente pode enviar um mostruário pelo correio, tá? Ou você pode vir até a loja e escolher as suas peças. Olha que bacana. Para você de todo o Brasil, você pode ligar, entre em contato. Seja uma revendedora sucesso. Já tem até um mostruário montado. Isso mesmo, para facilitar. E agora, por R$ 3,50, você vai encontrar correntes, contingentes, pulseiras, tá? Muitas novidades também. Muita coisa legal para você revender e para você presentear com bom gosto na Sucesso em dois endereços. Esse é o Shopping Fiesta. Fica na Avenida Guarapiranga, 752. Loja 95, tá? O telefone 5523-9696. E para você da região do Tatopé, na Tuiuti, 2664, tem também sucesso. Isso, o telefone 294-9988. E é tão fácil, ó. No mínimo, quanto para ir dar uma tacada? 10 peças e 60 reais. Venha correndo, venha fazer sucesso.